Hoje eu quero muito levar você pelo mundo Te mostrar o que é bom e o que ainda pode ser Tô sem dinheiro, não vai ser de avião Mesmo quebrado, vou te levar no meu coração Você precisa de amor, de tudo que eu tenho Você precisa de cor, eu vou no calor Você precisa de amor, de tudo que eu posso te dar Pânico na Band Diretamente do Moro Vista, no ar, o Pânico na Band Ué! Você precisa de amor, de tudo que eu posso te dar Muito boa noite, muito obrigado a você que tá aí em casa A galera aqui no auditório tá começando a melhor parte do seu domingo E está no ar mais um Pânico na Band Aê! Está linda, Sabrina Obrigada, Emílio, obrigada Que bonita, no chapéu, parecendo que você está em, sei lá, em Capri Jockey Eu do jockey Está linda a japonesa Sempre linda, sempre simpática Você, você... Os meus queridos telespectadores, né gente? Os telespectadores se deleitam com a sua beleza e a sua simpatia Muito diferente de certas pessoas que tem aqui Que ficam enrolando com as caixas É verdade, é É verdade O que tem aí, pô? Nós temos mais três caixas Nós temos mais três caixas Para serem abertas Ai, ai, ai E eu prometo abri-las hoje pra você As três? As três? Mesmo que eu tenha que brigar aqui nesse programa Abrir as três? Eu vou abrir as caixas Boa! Porém, temos que esperar a sinalização do Vaticano Ai, ai, ai Da fumaça Do conclave Lá está a fumaça Se tiver a fumaça Nós vamos abrir e vamos revelar quem é a Panic Cat Até agora ninguém descobriu Não É inacreditável Ninguém descobriu? A incapacidade das pessoas do Twitter, das suas redes sociais Ninguém descobriu quem é ela Quem é? Quem é? Então, está chutando Está chutando Falar é fácil, é Mas eu prometo divulgar pra vocês Que eu não estou aqui Pra fazer um programa de suspense E sim, um programa de humor Boa, boa Então vamos começar com Evandro Santo E o Prêmio Mulher Bora rodar, vamos lá Eu sou Christian Pio Hoje numa festa maravilhosa Hoje numa festa de mulheres Mulheres jornalistas Mulheres que fazem e acontecem Fui atazanar as pessoas Porque sou bem pago para isso O meu poder e influência Entrei no evento O evento que só tem mulher Parece promoção de absorvente íntimo Cadê homem nessa festa? Você quer? São brindes? Na verdade as vencedoras vão ganhar Tô achando que muitas vão guardar E dar pra funcionária no fim do ano na festa da prima Qual de vocês é a repórter da Rede Globo? Você ou ela? Foi lá e embora no carro Foi embora? Mentira, não mente Olha, elas têm medo da gente Eu sou que nem briga de colégio estadual Se eu não pego na entrada Eu pego na saída Glória Maria, tudo bom? Não foge de nenhum Eu não fiz nunca Você acha que agora esse jornalista não precisa ter diploma? Dói você que pagou a faculdade Eu acho que assim, cada um no seu quadrado Eu disse Ado, ado Cada um no seu quadrado Se diploma resolvesse alguma coisa A gente não tinha um monte de gente com diploma fazendo bobagem Jornalista de esporte que é gostosa não concorre a prêmio Você acha que o jornalismo esportivo é uma coisa menor do que o intelectual? Quem disse que o jornalismo esportivo não tem intelectual? E o primeiro dia de Vanderlei Luxemburgo como... Desculpa Monalisa Não tenha medo Você é inofensivo? Nós conseguimos apurar agora há pouco Que os médicos conseguiram Deixa eu ver Olha a cinturinha Arrancou a costela Eu sou magra de ruindade Abaixa um pouquinho o microfone Só um tiquinho Olha, com licença, vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência Pra uma pessoa que tá começando Lá a gente faz assim, só Aqui? Não, não vou te ensinar não, que eu não sou apresentadora Você é jornalista? A Folha Adoro, que parte Política Você como uma mulher que entende de política Dilma, está sendo um sonho ou uma certa desilusão? Ele é uma mulher, eu acho, correta Eu acho que a gente tá muito bem dentro da economia Você andou na rua? O que adianta ser um país rico desse jeito? Se você vê tanta gente na rua, criança abandonada Que sétima economia é essa? Agora, a população tá aí dando quantos por cento de aprovação ao governo dela? Eu acho que não dá pra gente dizer que é uma desilusão Eu acho uma alegria imensa ter uma presidenta A Argentina não tá achando, não Mas com aquele cabelo eu também não acharia Aquela boca daquele jeito, não dá Achou a Dilma uma mulher forte, um tipo das bravas Essa é a Mônica do Mônica de Souza, né? Olha a Dilma! Você achou feia ela ter ido no enterro do Chaves? Pela madrugada, ainda bem falar que o cara é amigo do Brasil Deveria ter ido no enterro do Chorão Representou uma, duas ou três gerações Aí ela me vai no enterro do Chaves Fala que o Chaves foi amigo do Brasil e não vai do Chorão Uma vez, a Elis Regina falou assim O que adianta ser a melhor cantora do Brasil Sendo que o que vende disco é a bunda da Gretchen? E como que você acha que é o papel da mulher na sociedade atual No qual mulheres frutas causam muito mais, assim, cliques na internet Do que mulheres políticas ou mulheres, assim, com algo a dizer? Ah, eu acho normal Prefiro não comentar Mulher fruta apodrece rápido, bem Eu acho que infelizmente é sinal dos tempos Apocalipse Sinal dos tempos Sinal de que a gente vive numa era que valoriza muito mais a imagem Do que o conteúdo Eu sou jornalista há muito tempo Ah, vai Eu fico triste de ver que as coisas hoje estão sendo muito niveladas por baixo Me espanta um pouco a mediocridade E aí, assim, me dá tristeza, né? Você trabalhar tanto, você estudar tanto, você lutar tanto Pra depois ver que o que dá notícia é o que não tem nada a ver Geise Arruda está começando um affair com Tiririca Dói pra vocês saber que muitas vezes uma mulher fruta, uma funkeira Faz mais sucesso do que uma cientista, do que uma bióloga Você tá falando da banalização da informação, hein? Exatamente Eu acho o ó do borogodó isso Às vezes dói um pouquinho Não tem problema nisso, não Eu acho que as pessoas podem ter uma curiosidade maior Por algo que pareça mais exótico Em qualquer lugar tem notícia em torno de celebridades, né? Isso é normal Eu só acho que não dá pra ser só isso Tem umas coisas que saem assim, tipo Glória Maria tomar Luiz ou água de coco com suas crianças Você clica nessas coisas pra ler ou você nem ler? É uma bobagem, eu tomo água de coco toda hora Eu moro em frente à praia Eu acho um desserviço A informação, ela tem que acrescentar algo na sua vida Olha, tem clique Porque a galera quer saber, né? Se tem público, tem gente que gosta Vai ter sempre alguém escrevendo sobre isso Eu sou totalmente contra Mas tem audiência, né? Quem você preferia tomar uma água de coco assim Bater no papo? Dilma ou Sabrina Sato? Escolheria você Olha, gostei As duas Porque cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Eu amo a Sabrina Nós três, uma mistura explosiva Ai, que swing louco A Dilma, certamente Ai, você não tomaria café com a Sabrina? A Sabrina faria outras coisas Não para pra ver a Sabrina dar risada Pra dar risada não Mas eu admiro a beleza dela Você gostava da Sabrina Cobrindo as matérias de política pro Pânico? Sempre A Sabrina é espetacular E a gente de vez em quando? Vejo Teu risada da gente? Às vezes, nem sempre Vocês são fantásticos Os Fantásticos é outro canal, boto Ah, você é do Pânico? Não, você acha que era da onde Com essa roupa do Jornal Nacional? Eu acho que vocês são Às vezes anarquistas Às vezes rebeldes Às vezes eu sou muito engraçado Às vezes neitado Eu tenho medo de vocês Eu assisto sempre Mas vocês, às vezes, são maus Temos que ser A gente bate A sobra e depois lambe Não, eu... Ai, perdi até o ar Aí um dia lá no pânico Participar do quadro esquenta Lá com o Ceará Eu não esquento Eu incendeio Olha a fogueteira Só no hormônio Essa foi Glória Maria Triuncei na entrevista E assim termina Essa matéria maravilhosa E acho que não vou gastar Com o Floricultura Que, ó Tem rosas de brinde Vou catar várias Veste pra ir pra casa Fui enfeitar o meu jarro Com cores roubadas Palmas, Emílio Vamos dançar com uma gostosa Eu já te peguei E te fiz enlouquecer Parabarabara Bele, 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 bele Você é muito bonita, viu? Obrigado Pena que tem bapho Acho que o céu na boca dela Tem urubu Deus é grande Mas o seu decote É você Pra que se faz, tá bem, então? Quer ganhar Aqui dá uns 500 de leite Pessoal fala que em Paraná Só tem gente bonita Aí eu vejo o céu Meu nome? Esse moço Sebastião Atração Aqui em Curitiba Ele é um cara famoso Só se senta nejo que você sabe Porra, eu sou tão bom Sabe bosta nenhum Quem tá aí dentro, ó? Como vai pra mijar? Quem é, Julé? E aí, galera do Paraná Não tem um cheiro do interior aqui? Cheiro do interior? Interior da minha bunda Acabei só tão feita aqui Não tem vontade de cagar Não tem banheiro até agora Caga no chão Não fala nada, não, Maior A senhora tem o cabelo tão oleoso Se cair um piolho Morre de colesterol alto Ele que tem um penteado piscina É cheio, mas dá pra ver o fundo Nossa senhora Dá massa corrida na cabeça? Dá pra projetar um cinema Passou massa a corrida Chegizão Vem, vem, vem Toma a rain malinha Toma a rain malinha Pera aí Vem, vem, vem Vem, vem Tô chupando Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai morrer miserável! Vai morrer miserável! Vai morrer miserável! O que que vai morrer? Não! Nossa, vou desmaiar! Como o senhor aguenta? Devagar, né? Vem novinha, delícia do papai Que as mina tudo pira No jeito que o papai faz Eu vou envorçar pra você Eu vou pra casa agora, lavar a mão e dormir A segurança tá bem protegida aqui Não, peraí! Carrega ele aí! Só um minutinho! Vai ser bonita pra ser segurança Você não pode falar o mesmo, não É feio pra dar nada Investigando o caso Do erro do Jornal Nacional Vamos agora tentar chegar perto de William Bonner Vai, vai, vai Fica lá! Bonner, fala com a gente Bonner, tudo bem? Agora é Bonner! William Bonner! Daqui a pouquinho uma grande investigação nesse programa Muito boa noite, esse é o Fânico Labande Está aqui ele William Bonner William Bonner aqui está, tudo bem William? Tudo bem Emílio? O nosso William Bonner Ele estará hoje, daqui a pouquinho, explicando aquela terrível falha No início do Jornal Nacional Com exclusividade aqui pra vocês do Fânico Labande Muito bem Muito bem, como é que chama a nova dupla lá do Sul e do Iéé? Luan Sacana Luan Sacana e Gustavo Lindo Então nós vamos assistir agora e ainda William Bonner hoje! Roda aí, vamos lá! Olha essa galera! Olha galera! É isso aí galera! Festival incrível de música sertaneja Diretamente de Curitiba, Paraná Estamos aqui, Gustavo Lindo Que lua, sacana! E a gente não tá aqui pra perder tempo não Vamos pegar a mulherada hoje lá? Vambora galera! É isso aí, valeu! DJ aumenta o som e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar Dá só uma olhada, a galera imitando Gustavo Lindo Dá pra descobrir que não é Gustavo Lindo É por dois motivos Primeiro que ele tá na pista Segundo que você não chegou de Lamborghini, né? Tudo bem? Como é que você tá? Você não quer falar? Vamos jogar um beijo na boca logo Casada! Você é casada, cadê seu marido? Foi no banheiro Vai no banheiro pra gente se beijar Bem lá no escuro Olha a sua calça sensacional de zebrinha, né? Na sua infância você brincava muito de gira-gira? Não! Então dá uma rodadinha vai, aprende agora a rodar Ah meu Deus, hein? Essa calça é moda, né Lua? É promoção aqui? É bom gosto Então onde sai tanta mulher? Fala pra mim Eu não sei, de onde que brota isso aqui não, rapaz Isso é a receita do setanejo, né? Dá mais uma voltinha pra encerrar? Ele vai me matar Nesse momento a gente teve um corte seco Isso aqui tá na vasilha, a mulherada tava em casa Fala um negócio, você é solteiro ou é feliz? Quer dizer, desculpa Você tá bem ou tá casado? Tô bem, tô bem Dá pra perceber que você tá muito bem, né? Pera aí, quantos anos você tem? 25 Eu tenho 27 Sério? E não é minha idade Sensacional, hein? Eu acho que quem deveria tá fazendo essa entrevista aqui era o Louro José O que que ele faria agora, Lua? Conversaria com a periguinta Festa rolando, olha só quem que a gente encontrou aqui O Robson Não é não, não é não O anjo das tardes do Raul Gil Robson Tá fazendo sucesso com a mulherada? Não Olha quem tá aqui, Lua Você andou levando uns tombos aí, né? Nas duas Olimpíadas eu caí, mas levantei Você é considerado o Neymar da ginástica olímpica, é o Kai Kai Nossa senhora Sogrão caprichou aqui, hein? Deixa eu ver Piau passava mal lá, hein? Ai que vergonha, gente Com você quem faz o meu sucesso, o Gustavo Lindo ou o Lua Sacana? Você viu que ela olhou pra você e deu risada, né? Mas eu sei que você não tá comprometido, né? A prioridade agora é ganhar dinheiro, já que eu não ganhei um milhão Quanto você tá cobrando? Ah, eu tô cobrando bem caro Existem várias mulheres que se tornam temas de música Você sonha um dia em ter alguma música com Maroca? Maroca? Tenta na piroca! Vamos cantar Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Também é uma mistura de Zacarias com Verde Santana Uhuhu Titita, carro Canta uma falinha da música de vocês aí Que não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos só você e eu Se soltar um pouco a calça fica mais grave o som, não? Olha quem tá aqui, protagonista de clipe sertanejo, hein? Vocês tem uma música que chama Amigo da Onça Vocês convidaram o mendigo É verdade Amigo da Onça Depois não se espanta Mexa com a pessoa errada Agora vai ter que aprender Fez a onça? Eu fiz caçador Acho que é de quatro, perna pintada Vai entrar uma vieta minha Vieta ruim, cara Dá uma olhada nisso aqui Posso ser amigo da onça? Pode Eu não ia falar nada Mas não dá pra deixar passar essa repórter gostosa Eu adorei seus dois olhos Podemos ver o terceiro? Não Quanto você tomou hoje? Pouco, pouco Pouco, pouco Pouco esquenta Esquenta Só vai Foi só bebida mesmo que você andou tomando? Não, bebida é o de melo Bebida é o de melo Aqui é a calça apertada mesmo, né? O saco não cair, né? OP OP Ovos partidos Você é canhoto ou é sedestra? Sou destra Já imagino o que aconteceu então Lesão por esforço repetitivo, 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 repetitivo Eu reparei que vocês trouxeram também um compositor E ele tava falando ali que ele é médico Proctologista Foi ele que escolheu a dedo trabalhar com vocês? O negócio ficou florido aqui agora, hein? Você tá de luto? Eu dou, agora eu vou Aqui tá a catinga aí ou não? Quer me dar um beijo? Pode ser no rosto? No meio do rosto aqui, ó Não Você bebeu demais, não? Não, acabei de chegar Então vai beber e volta Pode ser Você não conseguiu beijar Quer apostar comigo que eu vou beijar uma mulher aqui hoje? Quero apostar com você Pra cá você Quem é esse? Quem é que se lembra? Não esquece Você não esquece Dê um beijo Eu acho que tá 0 a 0, porque pra mim ali era um zero, bem grande. Tá só pra perceber, aqui tá toda a imprensa, todo mundo aqui reunido pra conversar com o Gustavo Lima. Ô Luan, será que vai rolar, ô Luan? É uma satisfação e ao mesmo tempo uma emoção muito grande de encontrar a pessoa que eu faço tão mal, né? Nossa, peitou. Olha só, suspense agora. Momento alto aqui da nossa matéria, eu vou entrar. Ele tá ali. Vem comigo, galera. Olha só, Gustavo Lima! Gatinha alaçanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Seguinte, não vim sozinho não. Eu trouxe uma surpresa pra você. Então vem pra cá, Gustavo Lindo! Cara, que legal, que homenagem bacana. Eu fico até chateado de estar um pouco mais bonito do que você. Você tá mais bonito que eu mesmo. Porque ele é da... Você abençoa essa imitação maravilhosa. Joia. Oh 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 Fazer uma reza aí Oh 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 Pro Brasil inteiro Oh 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 Agora é malo Tá hoje liberado o meu cover, Gustavo Lindo E corta os cabelos do lado aqui que tá aparecendo um pouco Agora pra encerrar a nossa música de trabalho Nesse ano 2013 que é Gustavo e Luan 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 Parabéns, Sérgio Show de bola, vamos gravar Ficamos por aqui, que festa maravilhosa Será que eu vou encontrar o Luan Santana? Nossa, isso aqui ficou muito avulso, né? Vou encerrar a matéria Ai, ai, ai Aumenta o som E bota pra fritar Que ela já tá louca, louca Daqui a pouquinho O metrossexual Marco Feliciano Conta tudo aqui pra vocês Eu não falei homossexual Falei metrossexual Tudo e um pouco mais É verdade Qual foi a verdadeira declaração que você deu Sobre os gays Que repercutiu tanto? Eu não falei